As vezes eu tô dando essa disco que isso tá acabando, na boa. Blizzard! Eita! Eita! Obrigado! Eu acho que era aqui mesmo que eu tinha que vir! Eu acho que era aqui mesmo, né? Que eu tinha que vir. Eu acho que era aqui mesmo, né? Que eu tinha que vir. Eita! Avec o Essas fases assim meio loucas... Oh caramba! Que tal. Oh caramba! Grrrrr! Grrrrrr! Ah, boa! Esse jogo tá me irritando! Está muito me irritando! Ah, isso é um negócio aqui! Ah, boa! Mano, sério! Que dia eu vou ter um ataque por causa dessa porcaria desse jogo! Já não ganhei um centavo por causa da Nintendo! Toda hora eu me coloco direitos autorais em cima dessa porcaria! Ela ficou passando raiva! E agora o meu emulador resolveu travar! Voltou? Será? Voltou! Ah, sério isso? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! ARAivol! A boa! Nem sei porque eu peguei essa porcaria! Deve ser um joguinho chato aqui! Ah! O que? 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 A alguma coisa interessante. Muito bom! O que? 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 E duas vidas que não vai ser usado muito sabiamente. Ah, eu tenho que pegar. Eu não sabia. Tô salvando tanto isso aqui que eu nem sei quantas vidas eu tenho. Acho que é melhor salvar aqui, né? Eu não sabia. Nossa, como eu adoro fazer com o gelo. Tô sendo muito legal. Ficou me coçando de felicidade. gute accidentally. Eu não tenho um valor. É péssimo! - O que é isso? Oh caraios! Pega esse filhote cruzquedo logo! Como que eu vou passar aqui? Como é que eu vou passar ali? Nem sei o que aconteceu aqui O... Se eu pudesse, eu mandaria esse jogo onde ele merece. E vocês sabem bem aonde é, porque é aquele lugar que ele merece. Fala-se, isso não é irritante. Ah, bom, qualquer dia eu vou ter um treco por causa dessa merda de jogo. Sai daí, cara. Eu não quero saber dessa moedinha. E vai ser um monte de estrelinha, quer ver? Eee, coisa inútil. 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 Fica triste. Eu tenho que correr para a culpa dessa coisa aqui. Finalmente passei. Chega! Chega! Chega!